Olá pessoal, Diverse Offline 2024, agora estamos na Galapa com sua Yasmin, tudo bom? Tudo bem, como você está? Agora sim, fala pra gente, porque assim, primeiramente, o que você está achando de evento? Está incrível, né? Abriu as portas, todas as mesas já estavam cheias também, fila da loja, então está sendo um sucesso. E uma coisa que está tendo sucesso, além de tudo, é Star Wars Unlimited e Alternative. A altera a ficha de inscrição para poder participar, aí eu vou pegar esse gancho e agora que o jogo foi lançado, esgotou rapidamente. Muito rápido. Aí eu queria saber o que vocês aprenderam com essa primeira coleção, porque está vindo a segunda, e o que vocês estão pensando para a segunda? Vai ser o mesmo sistema de distribuição? Fez vocês mudarem de ideia em alguma coisa? Como é que foi isso? A gente está trabalhando numa crescente para o Unlimited, né? Então a gente está indo para o set 2, com aumento aí nos produtos que a gente está trazendo para o Brasil. Como a gente também faz o pedido muito antecipadamente, tem algumas coisas que prejudicam nessa previsão, mas o set 2 a gente já está vindo com um número maior, e para o set 3 maior ainda. Então assim, confia, estamos trabalhando para ter uma distribuição incrível, para que mantenha também o produto em loja, porque é do nosso interesse também manter as pessoas jogando e renovando sua coleção. Tem que acreditar em Star Wars e TCG na mesma frase. Exato. Tem que acreditar. Vai dar certo, já está dando, na verdade. Agora, por falar em TCG, uma coisa que me intrigou bastante no Spoiler Fest, quando eu falei com a B, foi aquele spoiler do Altered, que é o TCG. Isso. E aí vocês vão lançar junto com o Star Wars. Não vai concorrer, não? Na verdade, ele tem uma janela diferente do Unlimited. Então o Star Wars, ele vai manter aí de 4 em 4 meses, tendo uma coleção nova. Então a próxima é em julho. E o Altered vai chegar em setembro. Então eles vão estar meio que intercalando as coleções. Mas, para a gente, assim, não tem risco de isso acontecer, porque eles têm pegadas muito diferentes, são para públicos um pouco diferentes também. Eu acho que quem já joga TCG vai se interessar pelos dois e tem espaço para os dois também na coleção. Mas o Altered, ele traz uma outra proposta, né? Ele traz uma proposta mais de corrida ao invés de dano. Então, ele também traz uma calmaria para quem não gosta de uma coisa tão agressiva. Mas o pessoal de TCG, até as pessoas que vieram monitorar ali na área de TCG, já falaram assim, já vou ter que comprar de 2 em 2 meses ali uma coleção. Uma hora Altered, uma hora Unlimited. E, assim, a gente fala de TCG porque eu sou muito fã de TCG. Legal. Muito vídeo Unlimited, dá uma olhada na playlist aí, galera. Mas, vamos falar de Board Games e uma curiosidade também que eu tenho, é que vocês fazem o Spoiler Fest. Vai ter agora já em agosto, né? Dia 17 de agosto. Dia 17 de agosto. Mas, quando vocês fazem o Spoiler Fest, como é que vocês trabalham o interesse do público ainda sobre os jogos já revelados? Como é que vocês fazem esse tipo de marca? É, tudo começa realmente no Spoiler Fest e, a partir dali, a gente tem arcos de campanhas para cada um dos jogos que a gente vai lançar, né? Então, a gente tem jogos aí que são das Modé, que também tem um foco muito grande internacional, que são lançamentos mundiais. Então, a gente até acompanha esse hype que está acontecendo lá fora, aqui no Brasil. Mas, a gente trabalha aí com influenciadores, faz eventos, tem Premiere. Então, tem muita coisa acontecendo o tempo todo para manter vivo também esses anúncios e lançamentos. Fala para a gente, se vocês puderem dar essa informação, qual é o jogo mais vendido da Galápagos e por que você acha que é esse o jogo mais vendido? Olha, a gente nunca define em um só, né? Tem uma linha que a gente está até trabalhando agora como clássicos, novos clássicos ou ludoteca básica, como você preferir, que são os jogos de entrada de muitas pessoas, né? E a gente tem visto isso ao longo do tempo. Então, Dixit, Doble, Azul, Seven Wonders, até a gente colocou muitas mesas aqui porque a gente está vendo uma renovação do público também no Diversal Offline. Então, muita gente passa aqui e fala, nossa, Dixit, já ouvi falar, mas nunca joguei. E muitas vezes é batido para pessoas que já estão no meio há muito tempo, né? Mas a gente ouviu isso de muita gente. Então, a gente mantém esses clássicos, que é a nossa linha de frente mesmo, nos eventos que a gente faz, na loja sempre, porque, querendo ou não, por mais que esteja, sei lá, no mercado há seis anos, é lançamento para alguém, sabe? Então, a gente mantém essas linhas, essas marcas importantes, que são até as que estão expostas aqui em cima no arco, como linha de frente mesmo. Tipo, o HIT e o Boat Hunters, eles já estão à venda nas lojas ou teve uma pequena remessa para o dólar? Aqui é venda antecipada. Então, quem fez a reserva prévia, aí está retirando aqui, comprando esses produtos antecipados, mas o lançamento vai ser no dia 7 de junho, os dois. Pronto, então, uma coisa legal que vocês fizeram foi essa exclusividade de quem vem para a feira. Isso, exatamente. Tem a oportunidade para levar esses jogos. Então, o HIT e o Boat Hunters, achei muito legal, lembra muito o jogo que a gente jogava muito antigo, era o Middle Ears, você vai juntando as habilidades para poder construir as coisas, e aqui é caçar. E aí, tem algum para eu levar? Tem não? Queria, mas a gente trouxe contadinho para as reservas. Nem o HIT, né? Nem o HIT. Então, tá bom. Nem a gente tem o HIT ainda. Está pegando fogo, bicho. Então, muito obrigado, Yasmin. Dá um último arrecado para a galera, sempre a gente faz essa inveja, né? Quem não conseguiu vir, tem que vir? Tem que vir, tem que ir no Galápagos Spoiler Fest, tem que seguir a Galápagos Nas Cedas também. Então, até mais pessoal, Diversão Offline 2024, tchau! E aí, tchau!